Dá camisa 10 aí pro DJ Plebent porque ele merece Esse tem meu respiro Garotas gostosas vem com jeitos complicados Pás amiga dela diz que eu sou seu namorado A gente tem nada não, acho que cê se enganou Confundiu o tesão com o amor E comemoração, que eu tô de volta Vem o coração, ela na minha bota Sem devolução, quem pegou, pegou Quem não pegou, pega mais não Quem pegou, pegou Comemoração, que eu tô de volta Vem o coração, ela na minha bota Sem devolução, quem pegou, pegou Quem não pegou, pega mais não Quem pegou, pegou Ô mulher, o que tu faz? Isso é maravilhoso Ô mulher, o que tu faz? Isso daí é maravilhoso Pega meu garoto, babar ele todo Pega meu garoto, vai, babar ele todo Pega meu garoto, babar ele todo Pega meu garoto, vai, babar ele todo Comemoração, que eu tô de volta Vem o coração, ela na minha bota Sem devolução, quem pegou, pegou Quem não pegou, pega mais não Quem pegou, pegou Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Olha o som do Black Beat DJ Black Beat DJ Tem o rosto de Mato Grosso, porra Tem o rosto de Mato Grosso Pega, pega Pega, pega Pega Gl свою Obrigado.